Nesse carnaval, o bloco da limpeza da Secretaria Municipal de Infraestrutura e da Agência Gurupiense de Desenvolvimento chamou a atenção dos foliões que participaram da folia pela rapidez da manutenção e da limpeza do circuito da folia que foi montado na Avenida Pará, no centro da cidade. Com o fim das cinco noites de folia do Carnaval de Gurupi, a limpeza das ruas e avenidas começam a ser realizadas de forma totalmente. E a desmontagem da estrutura também começa a ser realizada para voltar à normalidade. Pelo menos 150 pessoas participaram da lavagem do circuito e das ruas do entorno para eliminar o odor de bebidas alcoólicas e urina durante as cinco noites do Carnaval e também após a festividade. O responsável pela limpeza do Carnaval, Helton Oliveira, explica como foi realizada a força-tarefa para os trabalhos de limpeza durante o período do Carnaval. A gente fez um trabalho, eu falo assim, tivemos três etapas dentro do circuito. Um antes, durante e um depois. Antes de iniciar o circuito do Carnaval, nós entramos com a estrutura na cidade para fazer a limpeza, capina, pintar meio fio, fazer roçagem nos lotes, distribuição dos contêineres para coleta de lixo e também criamos uma rota alternativa para dentro do circuito. Para atender não só o circuito, mas os hotéis, os pontos turísticos, aumentar o nosso fluxo dentro do circuito, perto da rodoviária, Parque Mutuca e nas entradas da cidade. E durante o evento, em casa, cinco noites de Carnaval, a gente entrou com a equipe de varrição, o pessoal da limpeza da coleta e o pessoal do caminhão-pipa, para deixar tudo estruturado, tudo limpo, para que o Fulhão de Gurupi e o turista que veio de fora aproveitasse o Carnaval e encontrasse também uma cidade limpa e organizada. E agora no fechamento do circuito do Carnaval, nós estamos entrando com a finalização com a equipe, para fazer o arremate final, deixar toda a estrutura liberada, limpa, porque após o horário de almoço, inicia-se novamente as atividades empresarial, a gente quer deixar tudo limpo, organizado, para que não só o morador que mora aqui no entorno do circuito, mas as empresas são edificadas aqui, tenham a condição de abrir seu empreendimento e realmente fazer o trabalho dentro da semana. O que chama a atenção é a força-tarefa rápida, essa limpeza rápida do circuito da folia, de um dia para o outro, né? Sim, a gente fez esse trabalho com a equipe, é uma equipe muito comprometida, através dos nossos servidores da Infra, eles fizemos um planejamento de entrar após o fechamento de cada noite do circuito, para poder realmente fazer um trabalho de tarefa focada. Então, isso aqui, realmente vem fazer o resultado. E é um trabalho, eu falo assim, de formiguinha, mas é um coletivo muito grande, que dá um resultado futuro. Durante a limpeza, foram usados caminhões de lixo, caminhões tanques, além de essência de eucalipto, para eliminar o odor, no circuito da folia do Carnaval de Gurupi. Obrigado. Obrigado.